Chega do hospital, notícias sobre Cariúcha. A apresentadora passou os últimos dias internada após cirurgia. Cariúcha foi operada às pressas após a descoberta de 17 miomas dentro de seu útero. Cariúcha continua internada no Hospital São Luís, localizado na Zona Sul de São Paulo. A apresentadora foi submetida a uma cirurgia de urgência para a retirada de 17 miomas do útero. Após o susto, os médicos emitiram uma notícia positiva para os fãs. A artista teve alta da unidade de terapia semi-intensiva e foi transferida para um quarto comum. As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa dela em comunicado enviado para uma revista. Os médicos que acompanham o caso sinalizaram, por meio do boletim mais recente, que a paciente se recupera bem do procedimento cirúrgico. A expectativa é de que, caso continue se recuperando bem, ela receba a auto-hospitalar em breve e possa retornar ao conforto de sua casa. Entenda o quadro de saúde de Cariúcha. Cariúcha passou mal na madrugada da última sexta-feira, dia 21 de junho. Sendo socorrida às pressas pelo assessor Irinaldo Oliver. Diagnosticada com um quadro de hemorragia. Foi operada de emergência no mesmo dia. Essa não é a primeira vez que a funcionária do SBT enfrenta problemas no útero. Tendo já sofrido outros quadros de miomas. Que são tumores benignos, formados por tecido muscular. Em março deste ano, Ela chegou a ficar afastada do trabalho por conta dessa condição. Que se problemática do trabalho por conta dessa condição. Que se problemática do trabalho por conta dessa condição. Olha só pra isso, Oxí, formados por conta dessa condição. E, eu sou um dos quadros de fiores de cada vez que é pro tanto. Obrigado.